E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso décimo episódio da nossa série de My Summer Car. E isso aqui é Deliver para a avó, galera. É para levar a coisa lá para a nossa vovó. Que a galera comentou que é comida, né? Leite ou peixe. Enfim, é comida que ela precisa. Porém, cara, olha, vamos tomar uma água aqui. Água não, água eu estou de boa. Vamos ver as nossas coisas hoje, galera. Cara, é a geladeira? É a geladeira. Eu estou com o som do My Summer Car alto hoje, então é a geladeira. Estou com medo louco de chegar perto desse carro. Olha, a mochila, a bolsa aqui não se desfaz mais, galera. Pô, bacana isso aqui, cara. Não sei se você lembra, né? Que antes você entrava... Ó, a correia a gente precisa. Óleo, beleza. Leite. Comida. Eu esqueci do carvão de novo. Ó, as latas de spray. Vamos estar pintando... Galera, vamos estar terminando nosso motor hoje? E... Ah, as velas. É, está tudo desorganizado, né? Depois, ó, filtro de óleo. Beleza. É, antes você pegava a sacola assim, bonitinho. Você saía no game e voltava de novo. Ela se desfazia, cara. Aí, beleza. Vamos pegar aqui... É, o preto. Beleza. E vamos pintar o bloco do motor. Não pinta mais, galera? Ou tem que... Ó, bloco. Ah, pinta sim, velho. Olha aí que show. A caixa também preta. Ih! Cara, o spray é infinito? Ah, a caixa não pinta, galera. Tampa de válvula aqui, então. Ué. Ó, pintou. É só o câmbio que não. Mas e aí, galera? O spray é infinito agora? Eu acho que não, né? Eu acho que ele tem capacidade. Mas olha aí, já ficou mais bonito, ó. Bloco. Deixa eu tentar a tampa do Carter aqui e pintar de preto também. Vamos ver. É, não vai, ó. Tem algumas coisas que não é pintável. Ó, não vai. Vamos ver aqui... Essa... Não, bloco. Como é que é? Ah, os faróis. É, eu acho que não é todas as coisas que dá pra pintar, não. Ó, gearbox de novo. Vamos tentar. Não, não deu. Ah, e galera, o seguinte... Agora que fui me lembrar aqui, ó. Nossa! Galera, que gelo, velho. Esses mosquitos do caramba, velho. Pensa no gelo que me deu agora. Olha que deu aqui. No ouvido. Pensei, pronto. É as abelhas lá que me acharam aqui. Ó, tô gastando leite, cara. Não podia... Cara... Não, é algum transformador de energia, velho. Eu tô... Tô preocupado, cara. É... Como eu falei, galera. Ah, é a... Nossa, é o barco, velho. É o barco que tá fazendo esse barulho, ó. Tá. É, eu tenho que desmantar o câmbio, galera. Pra colocar essa peça aqui, ó. Eu esqueci desse defletor. Ah, e vocês comentaram também uma coisa que... Cara, por mim... Nunca que eu ia saber, cara. Essas mangueiras aqui, galera. Agora, elas têm, ó. Tá vendo uma abraçadeira aqui, ó. Eu tenho que apertar essas abraçadeiras. Senão, dá ruim. Mas, beleza. Vamos pegar aqui a nossa maletinha nova. Olha ali, cara. É tudo pra assustar a gente, velho. Ó. Beleza. Nossa maletinha nova. Bom, vamos ligar a luz, cara. Vamos trabalhar iluminado aqui, que é melhor, né. Vamos lá. Vamos desmontar. Tirar esse câmbio fora aqui. Galera, por que que eu gosto dessa chave? Porque, olha isso, ó. Ou ela só aperta, rolando os scrolls do mouse. Ou só afrouxa. Então, eu gosto dela por causa disso. Quando a gente tá montando o motor, alguma coisa assim. Você sabe que se você colocar o scroll só pra apertar. Tipo, você não... Ah, tem mais um aqui, ó. Você sabe que não vai afrouxar algum parafuso dentro do motor, né. Cara, mas não. Acho que é porque... Deixa eu aumentar o som do jogo. Aí eu montar não, diminuir. Porque eu acho que... Não é normal, cara. Essa... Essa mosca atrapalhar tanto, cara. Ah, deixa eu pegar essa maleta. Colocar assim, ó. Beleza. E sim, galera. Tinha o... Ah, o veneninho lá pra passar das moscas. Só que eu acabei... Ó. Esse parafuso é tão perto assim, cara. É, porém eu acabei esquecendo de comprar. Vamos aí. Vamos pegar aqui. Vamos girar. Pra ter certeza. Aqui, ó. Cara, vocês comentaram que eu já tinha que ter colocado o motor na girafa. Já o bloco já tinha que ter colocado. Mas eu acho que não, galera. Porque é preso pelo negócio do altern... Do um no cabeçote e o outro aqui, ó. No coletor de escape, quer dizer. Sei lá. Vamos ver. Vamos montando com a coisa mais que a gente ter que desmontar tudo de novo. Não acontece, ó. Tem que achar agora pra esse parafuso aqui, ó. Até sobre essa mosca. O que que vocês acham, galera? De eu... É, pegar e colocar a música de fundo no My Summer Car. Cadê o defletor agora? Aonde que eu deixei ele? Aqui no chão não tá. Será que tá debaixo dessas coisas aqui? Tá aqui, ó. Tava debaixo do motor. Vamos lá. Aí, ó. Beleza. Não sei por que que o... Coisa... O carter montado aqui, ó. A caixa montada. Não sei por que que não dava pra colocar aquele defletor lá. Mas beleza. Vamos montar tudo agora de novo. É... Porque assim, galera. Como eu não comprei... Acho que é a terceira aqui, ó. É... Como eu não comprei o veneninho lá, vai ficar essa mosca aí. E quem escuta, galera, o vídeo com o headset, velho... Isso é que incomoda, velho. Incomoda bastante. Ou eu posso colocar o som do jogo bem baixinho. É igual tá aqui, né? No caso, pra mim, o som do jogo tá... Tá baixo. Aí já... Já ajuda. Então o que que vocês acham? Deixo assim mesmo do jeito que tá? Só abaixo um pouco o volume do jogo? Ou... Coloco música. Coloco uma musiquinha de fundo. Daí essa mosca pelo menos não... Não atrapalha, né? Beleza. Tem mais algum? Tem aqui, ó. E é isso. Ah, tem mais aqui. Beleza. Apertado, apertado. É isso aí. Tudo feito, ok? É aqui, é só esses parafusos daqui. E o parafuso grande ali, né? Já apertei. E é isso aí. O motor basicamente, parcialmente... Ah, vamos colocar a correia aqui, ó. Cadê a correia? Cara, eu comprei. Eu vi que foi a primeira coisa que apareceu aqui. Ah, mas não é possível, né? Não é possível que o jogo bugou, velho. Cara, é sem zílio. Foi a primeira... Mano, foi a primeira coisa que eu tirei da... Da sacola. Ah, velho. Sério mesmo, jogo? Ah, tá aqui, ó. Nossa, velho. O negócio tava em cima aqui. Ah, eu tava vendo. Ah, não é possível, cara. E aí? Vamos afrouxar bastante aqui. Talvez possa ser isso. Beleza. Aí, ó. Feito. Vamos apertar. Será que eu tô bom ainda nisso, cara? Era apertava tudo, solta dois, né? Se eu não me engano, era isso. Aperta tudo e solta dois. Ó, tem... Um parafusinho ali, ó. Eu nem me lembrava desse parafusinho. Beleza. Cara, e agora, velho? Será que eu consigo colocar esse motor aqui? Bom, vou tentar outra coisa que vocês falaram. Deixa o motor em pé. E traz a girafa nos pluguezinhos do motor. Nossa, tudo torto, né? Opa. Deixa eu erguer aqui. Ou já tá no limite? Não, já tá no limite. Então o motor tem que ficar no chão. Vamos colocar aqui. Beleza. É legal que eu tô soltando o motor no chão, né? Com esses impactos todos aí... Já destruiu o motor. Tá, e pra... E pra descer? Como é que faz? Ah, aperta o botão direito e segura. Ô velocidade, hein? Eu acho que o motor tá invertido. Vou ter que inverter, ó. É, eu vou ter que girar o motor. Calma aí. Vamos girar aqui, ó. Beleza. Ó, tá... Nossa, velho. Vai ser... Certinho. Se não der agora... Ah, não precisava nem segurar, ó. Bom, agora precisou. Ó, vamos erguer. Deixa eu ver aqui. Caralho, joguinho. Aí, velho. Olha aí. Faz sentido. Faz total sentido. Antes ele... Nossa, velho. Falei tudo errado. Teletransportava para a coisa ali, né? Então faz todo sentido. O jogo não está bugado, não. O jogo só está mais... Opa, é isso aqui mesmo? Não, é a porquinha do coletor ali, ó. O jogo só está simplesmente mais realista. Será que vai ser o mais pequeno? É, eu acho que se eu tivesse colocado... Olha aí, beleza. Se eu tivesse colocado, cara, a caixa de ferramenta mais próxima aqui... Eu acho que tinha me poupado um tempo, hein. Vamos só segurar para ver. Não, não dá. Tem que ficar apertando mesmo. Olha aí, galera. Agora o motor, pelo menos, já está no cavalete dele aqui. Já está mais bonito. Já no cavalete não, né? Na girafa aqui, ó. Beleza. Um passo concluído. Vamos só pegar ele aqui, ó. Vamos trazer aqui próximo, ó. Vamos lá. A churrasqueira vai atrapalhar aqui. Beleza. Vamos pegar... Nossa, pior que está ficando... Aqui, ó. Filtro. Eu falei que ia ser a última coisa que eu irei amontar. Mas qualquer coisa, no final, galera, a gente dá uma checada completa. Tudo que possa ser, tipo... Ah, talvez isso aqui pode ter afrouxado. Aí a gente pega e dá um aperto. Pegar as velas aqui e já colocar também. Uma, duas, três, quatro. É isso aí. Caixinha vazia. Vamos até jogar no lixo. É isso. Escureceu no My Summer Car. Agora... Ué. Ué, galera. Não tinha um lixo aqui? Pra mim que aqui, antigamente, tinha um lixo. A gente pegava e jogava aqui numa lata de lixo. Mas beleza. Tiraram, né? Mas vamos lá. Vamos montar aqui as velas. Não deve ter sequência, né? Deve ser... Pode ser qualquer um em qualquer lugar. Beleza. Cara, se esse motor funcionar, galera... Vai ser... Olha, cara. Vai ser show de bola, mano. Funcionar... Enfim. Funcionar perfeitamente, cara. Eu tô tentando fazer, assim... O mais certo possível, cara. Aí, beleza. Tudo os cabos de vela. Correia colocada. Filtro. O distribuidor aqui tá na metade, né? Tá no ponto. Quer dizer, isso a gente tem que regular certinho. Agora aqui... Bateria a gente comprou nova. A questão de refrigeração vai depois no carro. Até, galera. Vocês comentaram. É uma casa abandonada que vai buscar as rodas. Mas aonde fica essa casa abandonada? Comenta pra mim aonde que fica essa casa abandonada. Fica perto do mecânico? Ficou aonde? Essa bendita casa abandonada. Que daí a gente já coloca as rodas e já dá um rolê. Já que o motor tá pronto, né? Caixa de direção hidráulica, né? Barra. Ah, isso aqui é... Gear linkage. É o... Ah, como é que diz? Vai do câmbio... Do câmbio do carro na manopla, né? Aqui, ó. No caso. É isso aí, galera. Motor montado, cara. Isso aqui... Vai no carro, né? Não é possível que vai aqui já. Não. Isso aqui vai no carro depois. Vamos deixar aqui. Ah, motor de arranque. Vamos montar já. Vai pro lado de cá? Não. Vai pro lado de cá. Ué, velho. Aqui embaixo, ó. Beleza. É, essa chave não vai dar muito certo. Olha, cara. Já de primeira achei aqui, hein? Vamos lá. Dois parafusos. Tem mais um? Tem um terceiro ou não? Só dois? É, só dois, cara. Nossa, outra coisa que vocês falaram que tá muito complicado é a parte elétrica aqui no game, cara. A parte elétrica tem que tomar muito cuidado. Fazer tudo bem. Certinho. Mas é isso aí, galera. Motorzinho na girafa. Motor montado. Opa. Resume game. Beleza. Vamos tirar aqui. Ué. Ah, tá. Beleza. Eu tava apertando a tecla errada. Então, vamos ver a chave. Beleza. Vamos tirar uma print aqui, ó. Motorzinho pronto. Bom, mas vamos deixar ele aqui no canto, ó. Beleza, galera. Tá aí. Tá montado o nosso motor. Olha aí, cara. Ficou bacana, né, galera? Bloco preto. Só faltou... Dá pra pintar o câmbio, né, cara? Mas olha aí. Tá aí na girafa. Vamos deixar ele guardado aqui. Então, galera. Comenta aí aonde a gente consegue as rodas. Que no próximo episódio, quem sabe, a gente monta a suspensão traseira dele aqui. Pega o nosso poçante ali, o nosso carro. E vamos atrás dessas rodas. Beleza? Então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha o dedinho mais se inscreva no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até pra cima.